Quem viu o FCC4 no Salão do Automóvel de 2014, duvidou que o conceito sairia do papel. Ele era bonito demais, ousado demais. E não é que a Fiat fez todo mundo pagar a língua? Essa semana a montadora apresentou a Toro, produzida em Goiana, Pernambuco. Ela chega para encarar de frente a recém-lançada Renault Orochi. A maior carta na manga da picape da Fiat é a versão 2.0 diesel, equipada tanto com câmbio manual de seis marchas, quanto com automático de nove velocidades. A versão top de linha Vulcano ainda conta com tração 4x4. Os engenheiros inovaram até na tampa traseira. Ela é dividida em duas partes para facilitar o acesso à caçamba, com capacidade para 820 litros e uma tonelada. As lanternas são em LED, com uma parte de cima dos faróis bem modernos. Impossível bater o olho no interior da Toro e não se lembrar do Renegade. O volante com borboletas para troca de marchas é muito parecido. O quadro de instrumentos também, até a central multimídia é idêntica ao do jipinho. O mais curioso nessa história é que a Fiat nega de pé junto a inspiração, como se isso fosse um problema, né? De série, o carro vendido entre R$ 76.500 e R$ 116.500 ainda vem com controles de tração e estabilidade, ar-condicionado, direção elétrica e suspensão independente nas quatro rodas. A opção mais barata da Toro, claro, tem motor mais fraco. Nesse caso, 1.8 flex com 139 cavalos. Nesse caso, o carro só consegue carregar 650 quilos. É testar para ver se a potência é digna do visual que agradou e muito. Além da fanpage que você já conhece, que é o facebook.com.br, a gente também está no YouTube. O nosso canal é youtube.com.br, hoje a gente vai terminar o programa de um jeito diferente, com um vídeo bem legal que a gente encontrou na internet. Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!